O presidente do MPLA, João Lourenço, garantiu nesta sexta-feira em Luanda que o partido tem como foco principal tirar o país da situação de endividamento através do fenómeno de investimento privado para o desenvolvimento dos diferentes setores da economia. João Lourenço, que discursava na abertura da segunda sessão ordinária do Comitê Central do MPLA, lembrou que depois de anos áureos do boom do petróleo que criou entre nós o falso sentimento de riqueza e abundância que nos levou ao esbanjamento, o foco agora é procurar tirar o país da situação de endividamento só possível com a diversificação da economia. Depois dos anos áureos do boom do petróleo que criou em nós o falso sentimento de riqueza, de abundância e que nos levou ao esbanjamento, nosso foco hoje é o de procurar tirar o país da situação de endividamento, só possível com a diversificação da economia através do fomento do investimento privado no desenvolvimento dos diferentes setores da nossa economia. Disse ser necessário arregaçar as mangas para fazer com que o contributo das pescas, da indústria, do turismo e outros ramos da economia represente uma fatia cada vez mais significativa do produto interno bruto e das receitas e das exportações, aproximando-se ou mesmo revitalizando com o que o setor petrolífero representa nos dias de hoje. Trabalhamos para fazer com que o contributo da agropecuária, das pescas, da indústria, do turismo e de outros ramos da economia represente uma fatia cada vez mais significativa do produto interno bruto e das receitas das exportações, aproximando-se e rivalizando mesmo com o que o setor petrolífero representa nos dias de hoje. Esta reforma da estrutura da nossa economia é um processo algo humoroso, que exige rigor e perseverança, mas é o caminho certo e incontornável a seguir, é a expressão de melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, no que a economia diz respeito. Da agenda faz igualmente parte a apreciação do projeto de resolução sobre a suspensão de vitória exata como membro deste órgão e outros assuntos ligados à Comissão de Disciplina e Auditoria do Comitê Central. O Comitê Central do Partido no Poder em Angola conta com 497 membros.